E hoje a receita da melhor sobremesa do universo, do mundo, da galáxia Conseguiram entender o nível da receita, não é mesmo? Então bora lá! Comece colocando 500 gramas de nata num bowl 395 gramas de leite condensado da linha Itambé Food Service E 200 gramas de leite em pó também da linha Itambé Food Service Aí comece misturando com uma espátula E depois bata por aproximadamente 4 minutinhos Eu sempre começo incorporando com a espátula Porque se eu colocar a batedeira agora com esse leite em pó Ele vai levantar inteirinho E a gente não quer isso Então pronto! É só bater até ele formar uma mistura bem lisa, homogênea Fica um creme sem gruminho, extremamente liso E tá pronto o nosso creme Super fácil e delicioso Ah, e como essa batedeira faz sucesso e todo mundo quer comprar Se você tiver interesse, marque eu quero nos comentários Que eu vou mandar o link pra vocês adquirirem essa batedeira lindíssima Agora pra montagem é só intercalar creme e biscoito de champanhe Passado na calda de leite em pó Que a receita está na descrição E finalizar com leite em pó peneirado Eu sempre gosto de finalizar com leite em pó Porque tem os clientes que são sommelier de leite em pó E querem sentir o gostinho no final Aí agora é só finalizar com morangos cortados no sentido longitudinal Sospirinhos e tá pronta a nossa sobremesa deliciosa Eu sempre gosto de finalizar com morangos cortados no sentido